Como o cavaleirismo tá hoje em dia, quem carrega as bolsas não sou eu não, filho. É a mulher, ó. Olha lá, ó. Olha o sorriso. Bora. Quem carrega o peso sou eu, rapaz. Tá levando o FET com os controles. Só que o FET vai ficar em outro vídeo, galera. Beleza? Então já vai largando o like aí. Tá? E vou mandar um salve aí pro Eduardo aí. Pedir um mais caçada game. Eduardo, tamo junto, hein, moleque. Valeu. O quê? Ai, mais CDs aqui. Quem esquece, quem sabe não tem um CD original aí? Mulher tem. Mulher tem. Mulher tem pra caraca. Tablet. Baneirão, show de bola aqui, ó. Switch pra HD, ó. Procademia, ó. Procademia e memória. Essa é boa. Olha o vinho aí, ó. Parece que tá bom, mas... Parece que tá bom, mas parecer não é poder, né? Aí é foda. Comprar assim, cara. É no escuro, entendeu? Comprar no escuro é complicado. O PC... PC o caramba. Pá, mola. Ó, tá rolando um baile ali, né? Passou um casal bombado. Passou um casal bombado. Olha o que toca. Olha o que toca aqui, caramba. Brinquedo. Ventilador. Aqui que dá o ventilador. Tem ventilador, fone, tem a porra toda. Muita coisa, velho. Pô, fiquei até com o frio ali no meio do ventilador, mano. Fiquei até com o frio, mano. Pra você ter em terra. Tá tanto o ventilador junto. Tá até dois. Um controle de PS3 ali, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá quebrado aqui, ó. Mano, eu tenho um olho biônico, velho. Eu tenho um olho biônico, mano. O olho já caiu no defeito, já. O fetch aí eu tô levando que eu posso consertar, cara. Entendeu? Posso consertar, posso arrancar a peça, então... Não é perder, não, entendeu? De qualquer forma... Ah, o dia que tá ruim, mas de repente o leitor tá lendo bonito, entendeu? E é sempre bom guardar a peça assalente. Comprar a chave pro carro, a chave 10 ali. Deixa eu tentar passar pro outro lado ali, que ali é complicado pra passar, mano. A chave é cursa e aí, amigo, beleza? É, acho puro. Essa aqui, acho puro. Essa é cor, essa aqui? Essa aqui também. É sete e é sete, ó. Ah, sete, né? Essa aqui são de cinco, tá? A de dez, cadê a de dez? A de dez tá ali, é de dez. Olha o número aí, irmão. A de dez, chegou essa aqui, L. É o número dez? É. Chegou um aí. Esse aqui é o número L. Esse é treze, esse é treze. Tá quanto a chave? Aí. Dez? Oito real. Oito real? É, inox puro. Tem uma vantagem pra você aqui, ó. Aqui é a nove, a onze e a treze. Não tem dez aqui, não. Porque essa daqui, ó. Não tem dez aí. Tem só assim, individual. Aqui você bota um. Ah, oito pratos. Comprei uma treze por menos. É usado, peço usado. Independente de estar ali, é peço usado. E antes também da decisão do Dispux. Mano, eu sou foda, mano. Deixa eu ver que o cara tá... Eu tenho cara de... Eu tenho cara de playboy, mano. Cara de playboy... O maluco acha que eu sou rico, entendeu? Só pela cara. Eu sou rico não, velho. Eu ando de ônibus. O carro tá guardado. Eu vou andar de carro por aqui. Nada, maluco. Perder, você é louco? Frio de ônibus. Rapaz. Claro, eu não tô falando que... É tudo, né? Tem muito trabalhador, né? Mas tem que se precaver, né? Olha essa porra de cortar... Cortar ali carne ali, mano. É controle, mano. Mano, então, mano. De pilha. Ping, ping. Agora que a batata é doido, ó. Primeira-feira que eu vejo que o cara vende dinheiro. Ó, tem uns jogos aqui, ó. Jurassic Park. Porra, essa porra é que é original, velho. Ó, CD, bota aí. Aqui tem original também, ó. Ó, original. Isso aí é original assim? Pode ver, né? Qual que é original? Ó, o truquezinho que eu tenho, eu já vou todo largado já, entendeu? Chinelo, pá, bermuda meia suja. Justamente pros caras não acharem que eu sou playboy turista. Porque, pô, branco de olhos vejo, o cara pensa assim, pô, otário. Eu já tenho cara de otário, entendeu? O nego acha que eu sou otário. O cara me mostrou um monte de CD pirata falando que era original, né? Pelo amor de Deus. Ah, Roberto Carlos. Olha a minha idade, velho. Eu acho que eu vou visitar o Roberto Carlos. Tá com o pé, né, cara? Para a gente, tá tudo com o pé. Aí, ó, pagode, já tá falando. Ah, ah, ah. Ó, ela fecha. Entendi. CD-ROM é PC, velho. Tudo aqui é PC. Bonito isso aqui, né, mano? É, é, é. Não vou não, velho. É PC isso aí. Eu pensei que era videogame. Ah, é. Valeu, velho. Valeu, chefe. Valeu. Aliás, o controle ali. Os caras... Eu tô falando, rapaz, eu tenho cara de playboy, os caras... Os caras acham que eu tenho dinheiro, mano. Tipo, o cara chegou... O cara falou que é original, um bagulho que é pirata. Puta merda. E chamar de bobo só porque eu sou bonito Só porque eu sou bonito, né, velho Tem alguma coisa errada com esse cabo, velho Isso não é normal, não, mano Tudo bem É o que eu falei, no meio da pirataria sempre tem alguma coisa aí, né, mano Os joguinhos aqui, ó Só Aqui já tem um enchojo Aí, Lego de Xbox Cara, deixa eu falar Aí, San Andrés em português, ó PS2, PS2 Esses jogos eu tenho original, velho Tem original esses jogos aí Cara, eu sempre olho porque no meio de uma parada dessa aqui, velho Sempre pode ter um jogo original, mano Sempre Tô sempre dando uma olhadinha O que é esse aqui? Antibida Nunca vi esse jogo, não NBA Ótima esperança O que que eu falei, velho? Que é um jogo original aqui, ó Esse Esse original, velho Deixa eu ver Porra, merda A capa original Mais o jogo que tá dentro no original Então, o jogo original pode tá dentro Vou dar uma olhada aqui, calma O que acontece? Eu Eu vi essa capa lá, né De PS2 original Só que o CD não tá dentro Né? O CD não tá dentro Aí Perguntei quanto era O cara me deu de graça Nem queria, velho Vai que eu dou sorte de achar o jogo Achei a capa Vai que eu dou sorte de achar o jogo em algum lugar E mesmo assim A capa Tá valendo a capa que é original, né Acha que não? Sempre tem alguma coisinha no meio da feira Tô vendo o controle ali, ó E umas placas Não tem mais nada que isso, não Controle nas placas de vídeo Deixa eu dar uma olhada no controle Parece que é um controle de pilha Mas é pra PS2 Mas quando tem um traitors assim, velho É pra PS2, né Então não compensa nem levar Controle de PS2 eu tenho tantos, velho Tantos, tantos Que não compensa nem levar mais o controle de PS2 Eu tô levando esses daqui Sim, sim, não, não Que eu comprei confete Porque aí já tá de... Já tá no... Nossa, tô tomando essas panelas aí, velho Tô tomando as panelas, velho Tô arrotando igual um cavalo, velho Que eu já olhei aqui Conversei com o rapaz O rapaz falou que não tem nada Peguei o telefone do maluco Quando apareceu o jogo pra ele Ai, de Windows aí, original Porra, PS2 Vez de 2008 Isso aqui... Pode abrir aí, Greg, tá novinho O meu tá, original Do Windows, do PS3 Pena que eu já tenho esse jogo Pena que eu já tenho esse jogo Seria um jogo a mais, né O jogo, cara Serve como moeda de troca Então... Mas eu já tenho esse jogo aí Antigo, futebol Fiquei até triste Vendo essa vitrola passando Vendo essa vitrola passando Esse lá que é raça é esse Esse aqui é o padeu de pau A CIDADE NO BRASIL 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 Analfantasy 11 Quanto custou? Quanto custe o jogo? Jovem 24 aí dá pra fazer 50 50, qualquer PS4 Esse aí é lá da loja Olha aqui o preço Eira em dia também PS3 FAT lá O Mega Drive e os Mega Drive Vou dar uma olhada lá rapidão 35 Ô Não paga não vai Eu não sei O que deve ser? O que deve ser? O que deve ser? Oh Eu bordo Ah Certo É Tá comendo, velho? Olha só as paradas aí Ah, não, você ainda não Você nem se tá ligando, cara Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL E a multa é R$270,00 Mas pode chegar a R$255,00 Em caso de incidência Galera, cheguei da rua agora Porra, a feirinha tava boa, hein Comprei algumas paradinhas aqui Tá tudo na bolsa, duas bolsas cheias Ainda bem que eu levei essa bolsa aqui, ó Não ia poder trazer, não Mochilinha cheia também Mas, pro vídeo não ficar maior ainda, galera Eu vou fazer a segunda parte Mostrando o lote que eu comprei Claro que foi de vendedores diferentes E... O que mais eu ia falar? Ah, é mostrar o que eu comprei, certo? Então acompanha aí Mais uma caçada game do Mac Belezinha? Essa caçada foi na feira de acaré Muito bacana, mas Pô, vou falar pra vocês Eu notei que tem muita coisa cara lá Os caras são meio irrealistas Por exemplo, tinha jogo de Xbox 360 lá Que você compra por aí Baratinho 20 reais Até mesmo na... Na loja americana Pelo site, entendeu? O lugar que você consegue comprar 20, 30 reais Lá os caras pedindo 80 E tem nem o que é fora da realidade, mano Entendeu? Certo? Esse lotão aqui eu comprei É um cara só Belezinha? Então acompanha aí Leia a descrição do vídeo Vai ter os outros vídeos aí Belezinha? Deixa o like aí Pra dar aquela força Se você gostou Comenta Se você gostou Comenta Quando tiver mais comentários aí Curtidas Eu vou estar trazendo essa série Pro canal aí Beleza? Aí fica a critério de vocês Beijo